Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Simone Moraes, sou professora de pintura em tecido. Hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar aqui esse lindo hibisco, tá? Então, fique comigo até o final desse vídeo pra você ver como pintar esse hibisco maravilhoso. Eu quero convidar você também, que ainda não é inscrito no canal, para correr, se inscrever. Ativa aí o sininho das notificações pra que você receba aí os avisos, né, do YouTube todas as vezes que eu postar uma aulinha nova aqui no YouTube pra você, tá joia? E não deixe também de me seguir lá no Instagram. O link pra você acessar o meu Instagram está logo abaixo aí na descrição do vídeo. E também quero convidar você que quer aprender aí pintura em tecido a participar da escola online Pincel que Brilha. É uma escola onde tem aí aulas para iniciantes e também aulas de aperfeiçoamento. Quer mais informações? Então, clica no link que está logo abaixo aí na descrição do vídeo e fala diretamente comigo, tá bom? Então, vamos lá pra nossa aulinha. E eu quero também aí lembrar a vocês que essa aula, ela é da escola online de aperfeiçoamento, tá? Então, lá na escola nós temos aí essa aula completa. Aqui eu vou mostrar aí pra vocês como que a gente vai fazer aqui esse bisco, tá bom? Mas se você quer aí aprender e ver como eu pintei esse risco completo e quer aprender aí outras aulas maravilhosas, venha fazer parte da escola online Pincel que Brilha. Eu aguardo você, um beijo. Agora vamos lá pra nossa aulinha? Tô trabalhando com o clareador. Esse bisco, ele tá virado aqui pra baixo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Depois, pessoal, tem hora que quando a cesta seca, eu venho fazendo uns retopes em alguns pontos, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês depois, se precisar fazer aqui, pra vocês entenderem, pra dar mais profundidade nela, tá bom? Vou preencher, né? Vou fazer a base aqui, que é com rosa. Eu uso essa base clarinha porque eu quero que o hibisco fique mais clarinho, mas se eu quisesse que ele ficasse um rosa bem forte, eu não ia trabalhar com essa base clarinha, né? Ó. Fiz a base com o rosa, o rosa rostinho de boneca. Pronto, a base tá prontinha. Agora, eu vou trabalhar com rosa escuro e depois com um pouquinho do vermelho carminho. Ela tá virada aqui pra baixo, ó. Então, eu vou pegar nesse miolinho aqui, ó, né? Nessa parte do meio que passei e puxei, ó. Né? Agora, nós temos aqui, ó. Essa pétala aqui, ela tá debaixo dessa. Então, aqui, ó, vai vir um escuro, ó. E aqui também. Né? Porque essa pétala aqui, ela tá debaixo dessa e debaixo daquela ali. Agora, aqui também, ó, é a mesma coisa. Eu vou escurecendo as pétalas que estão por trás, né? Que estão debaixo, ó. Aqui também. Segue a mesma ideia. Olha o movimento que eu faço, ó. Puxo pra lá pra dar um balanço aqui nessa pétala, né? Essa daqui é aquela que vira, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Que é essa pétala aqui, ó. Essa aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar um pouco no meio dela e vou fazer isso, ó. Ó, espalhei essa tinta. Escureci aqui um pouquinho, só esse cantinho. Tá bom? E agora, eu venho com o branquinho trabalhando aqui, ó. Agora, essa aqui tá por cima, ó. Então, eu vou jogar, ó. Iluminar ela, ó. Ó. Desço, olha, fazendo, ó. Dando um movimento, né, ó. Com essa pétala. Trabalho com essa tinta pra suavizar, né? Dá um movimento bem legal. Tá bom? E agora, eu venho aqui, ó. Puxo pra cá, ó. Com o pincel menor, nós vamos agora fazer o acabamento aí. Eu vou utilizar o pôrpura. Eu faço o gordinho aqui embaixo. E aqui, ó, eu pego, puxo mais fininho, ó. Vem afinando pra pontinha. Vou pegar o sépia. Vou dar um, ó. Fazer um batidinho mesmo. Bater aqui, assim, um pouquinho com o sépia, ó. Agora, eu pego o marfim, ilumino. Né? E com o zerinho. E um pouquinho do pôrpura. A pôrpura tem que ralhear ele um pouquinho pra gente fazer, tá? Esse acabamento aqui. Aliei o meu pôrpura. Eu venho aqui, ó. Mais ou menos nessa altura, ó. Puxo pra um lado uns risquinhos e puxo pro outro. Como aqui tá em cima da cesta, eu vou puxar. Vou trazer com um pouquinho do branco pra ele destacar aqui, tá? Tô trabalhando com o branco e o pôrpura. A gente vem e faz umas bolinhas, né? Que são... Que é o pólenzinho da florzinha. E aqui a gente coloca um tanto, ó. Façam bem delicadinho. E a gente pode colocar aqui também um pouquinho do amarelo ou ouro, tá bom? Aí, olha. Prontinho. Vamos agora pro acabamento. No acabamento, a gente vai... Eu vou fazer aqui uns batidinhos, tá bom? A gente pode fazer ele azul. Pode fazer ele violeta. Vocês podem utilizar aí a cor que vocês quiserem. Eu vou utilizar aqui o azul. Deixa eu ver qual o tom de azul que eu vou usar. Eu vou utilizar o azul marinho com esse azul aqui, ó. Turquesa. Tá bom? Se vocês não tiverem o turquesa, usem um tom de azul mais clarinho. Ou podem fazer só com o azul marinho mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço esse acabamento, ó. Aqui eu já passei o clareador, né? Agora, eu vou vir com o azul marinho, que é a cor mais escura. Vou jogar aqui embaixo, ó. Um pouquinho do lado de cá também. Né? Agora, eu vou pegar o azul turquesa, que é um tom de azul mais clarinho. Jogo aqui, ó. Mistura essas duas cores. Eu vou clareando, tá vendo? Peguei mais um pouquinho do clareador. O uso do clareador aqui, ele é importante pra gente conseguir fazer essas florzinhas, tá? Ó. Tô passando um pouquinho do clareador aqui. Tá vendo que eu vim e sombreei aqui, ó. Com esse azul, ó. Né? Agora, com o pincel de número 8, eu vou pegar o branco. O branco não pode tá muito grosso, tá bom? Coloquei a tinta, ó. Só numa ponta do pincel, né? Esse lado sem tinta vai ficar pra baixo. Eu venho aqui, ó. Aperto. Faço a pétalazinha, ó. Eu apertei e venho soltando a minha mão, ó. E aqui embaixo, eu faço uma pequenininha pra fechar. Olha, vamos fazer mais uma aqui, ó. Ó. Puxei pra um lado, puxei pro outro. Pra ela ficar mais redondinha, né? Ó. Pra ela ficar mais redondinha, assim, fica mais delicadinha, né? Agora, aqui, a gente vem fazendo outros, ó. Ó. E aí, eu posso fazer uma tétalazinha. Ó. Vou fazer uma outra aqui também, ó. Certo? Como que eu faço aqui agora o acabamento, ó. Eu vou pegar o verde musgo, né? A gente pode fazer umas folhinhas. Ó. Se vocês tiverem um pincel de cerdas macias, vocês podem utilizar pra fazer essa folhinha. Se não, pode fazer com... O... De cabo amarelo mesmo. Aí, vocês vêm puxando, ó. Pode ser de verde, pode fazer com sépia. A gente vem fazendo umas folhinhas. Tá? Eu vou puxar outros galinhos, assim, ó. No meu risco. E vou colocar mais umas florzinhas, tá? Não esqueçam de colocar... Ó. O miolinho. Tá bom? E a gente pode também pegar, ó. De um lado do pincel... Deixa eu pegar o pincel menorzinho. De um lado, eu pego o azul marinho. Do outro, eu pego um pouquinho do branco, ó. Branco e azul marinho. Eu venho aqui em alguns pontos, ó. Com o azul marinho pra baixo e faço isso, ó. E ainda fica mais delicado, ó. Agora, eu vou fazer mais umas florzinhas aqui e vou mostrar pra vocês o resultado final. E aí Tchau. E aí 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 E aí